Música Eu e um grande amigo, Felipe Sanches Costa, resolvemos comprar cada um um Mustang Conversif. E o fizemos no Rio de Janeiro. Música Esse carro é um Mustang 67 conversível, ele tem um motor 289, câmbio C4 de três velocidades à frente e uma a ré, freio à lona, porque o original é a lona, o que às vezes torna até um probleminha, mas não é muito problema. Os carros andavam com esse tipo de freio. Esse carro desenvolve uma velocidade máxima de 240 km por hora, o marcador dele é em milha, mas é de 240 km por hora, pelo catálogo. Ele tem catálogo dele, então é um carro que a indústria da mobilística americana o fez para os anos 60. Música Esse carro estava bem detonado. Eu quando olhei o carro, falei, meu Deus do céu, será que eu compro ou não compro? Eis a questão. Mas a paixão pelo Mustang Conversif era maior e resolvi trazê-lo. Música Tenho até um fato inusitado, porque Felipe Sanches Costa dirigindo o carro no Rio de Janeiro, o volante sai no meio, no meio do caminho, sai um volante. E nós num trânsito incrível, eu falei, encaixa esse negócio e vamos embora. Encaixou e fomos, voltando para Brasília e deixei o carro seis meses no Rio de Janeiro, até que enfim ele chegou em Brasília. Música E comecei desmontando numa antiga sede do clube, desmontei ele todo, quase todo. Levei-o para uma oficina para fazer o primeiro reparo. E o primeiro reparo consistia em tirar tudo dele, absolutamente tudo. Todo ele foi, tirou o estofamento, todos os adornos, só deixou na chapa, suspensão, tudo foi embora. Levei esse carro de carreta para um local onde foi jateado, jato de areia. Limpo toda a pintura, no mais profundo da chapa foi dele. Música E para isso, demandei quase sete anos fazendo o carro. Comprando peça todo mês a conta gotas nos Estados Unidos, em sites especializados. Peças originais, ou pelo menos restauradas, como eles ganham, e falam assim, good reproduction. Música Ou seja, o carro foi montado do zero, inclusive suspensão. Freio, sistema de freio, o motor foi todo refeito, o câmbio todo refeito. O carro, posso dizer, foi zero a zero quilômetro. E por fim, no último encontro nacional no Brasil, que é o Brasil Classic Show em Araxá, esse ano, ele ganhou o prêmio Master de carros importados na faixa do ano dele. Então, um prazer muito forte é trabalhar nesse tipo de projeto, onde você resgata a memória do automóvel, resgata a história do automóvel, mostra para as gerações futuras o que representou esse carro na época dele. Ele está extremamente livre. Música Música